Crise instaurada com a pandemia, conhecer experiências de sucesso diante de tantas mudanças certamente ajuda muito a manter o foco e também ampliar os horizontes, né? E é justamente com esse objetivo que vai acontecer o Unimed Conecta. É uma live que vai reunir empresários catarinenses e eles vão apresentar experiências reais e inspiradoras de crescimento e inovação durante a pandemia. A live acontece na próxima quinta-feira, dia 20 de maio, a partir das 7 horas da noite. Eu vou conversar agora com o Edson Cascais, que é um dos organizadores do Unimed Conecta. O evento que vai ser totalmente gratuito, qualquer pessoa pode acompanhar. Quais são os nomes confirmados aí, Edson? Me conta. Bem-vindo ao meio-dia, Catarina. Oi, Karim. Boa tarde. Tudo bem? Obrigado. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade. E a ideia é essa mesmo. A ideia é promover um debate, uma discussão, promover um momento aqui em Santa Catarina, em crescimento e inovação na pandemia. E para isso, quem que a gente está trazendo? E a gente acredita muito nisso, Karim, trazendo as lideranças catarinenses, lideranças empresariais catarinenses, para contarem para nós um pouco e como foi encarar, e estamos encarando esse processo da pandemia em relação à inovação, à saúde do colaborador. Enfim, estamos chamando quem para compor conosco nesse momento na quinta-feira? José Eduardo Fiats, diretor de inovação e competitividade da Fiesc, representando a Fiesc, a força da indústria catarinense, e vai trazer para nós um pouquinho do cenário catarinense em relação a esse tema. Trazemos também Daniel Godinho, diretor de relações institucionais e marketing da WEG, e Fernando Miller, diretor executivo de gente e gestão da JBS. Ou seja, procuramos trazer nomes catarinenses de Santa Catarina, empresas com a nossa identidade, e que mostrem para nós como que foi e como está sendo com o case e situações do cotidiano. E também vamos trazer, Karim, para trazer para nós uma palavra, um cara que representa muito isso para a gente, que é o Marcos Pianga. Ele é catarinense, ele tem uma linha de inovação, ele é um cara que transmite e transpira inovação. E através da figura dele, ele vai fazer também perguntas, vai fazer interações com os nossos entrevistados. Ah, é importante, o evento é gratuito, 100%, é para promover discussão, é para promover debate, é para o nosso cliente cooperado, comunidade, sociedade em geral. É uma maneira de poder, eu acho que com todas essas pessoas, o know-how aí de todas essas pessoas que vão fazer parte desse evento, quem estiver assistindo, quem estiver acompanhando, vai poder aprender muito e depois levar essas experiências vivenciadas aí durante o curso, na quinta-feira, para o seu trabalho, para o seu negócio, para a sua empresa. E, de repente, vai conseguir enxergar aí uma solução no meio do que se diz problema, porque às vezes ela está exatamente por aí, né? E esses empresários vão poder falar justamente sobre isso. É bem isso mesmo, cara. A ideia é provocar esse momento. É a segunda edição do Conecta, né? A gente vem do ano passado, trouxemos o Leandro Karnal, trouxemos o Ricardo Amorim, promoveu uma discussão sobre economia. Estamos trazendo agora com o empresariado para ver e para ouvi-los, para interação e, principalmente, também, cara, para a gente provocar uma discussão sobre a saúde do colaborador. Também a gente quer trazer isso. A gente ouviu, nós, como sistema Unimed, também tivemos que nos reinventar, reaprender, entender. Fomos ouvir o empresariado ao longo desses dois anos, um ano e meio, para entender um pouquinho das suas dores e suas necessidades. Também tivemos que aprender e também vamos mostrar o que nós fizemos lá nesse um ano e meio, dois anos. Eu acho que vai ser um evento riquíssimo. Eu estou, assim, ansiosa já para poder acompanhar de pertinho, só que de forma virtual o Unimed Conecta, que eu acho que vai ser demais. Com certeza vai ser incrível. Você que quer se inscrever, você pode fazer a sua inscrição, tá? Como eu falei, é online e gratuito. Para você se inscrever, é só acessar unimed.me.wa39t. Está aparecendo aí na tela o endereço já para você há um tempinho, que é justamente para você conseguir anotar ou já acessa direto aí do seu celular e garante a sua inscrição. Edson, obrigada mais uma vez pela tua participação, sucesso, e vou estar acompanhando vocês na quinta-feira. Valeu, Karen. Obrigado. Obrigada, querido. Até mais. Obrigadão. Obrigado.